Dia de vogada à empreendedora. Monique era servidora pública e viu a oportunidade de ter o próprio negócio. Começou como hobby, né? Sempre gostei de fazer os doces e acabou que essa paixão virou profissão. Fiz a faculdade de gastronomia e depois eu tive que acabar escolhendo, né? Ou o direito ou a confeitaria. A confeitaria falou mais alto. A confeitaria é uma paixão na vida da empreendedora desde 2017. E o que não tem faltado é trabalho em função da Páscoa. Ela garante que a organização para que tudo dê certo começa logo após o Natal. A gente começa a idealizar cardápios, sabores. E aí quando vai chegando próximo do carnaval a gente já tem que estar com tudo bem alinhadinho aí de embalagens, da preparação que a gente precisa. E para dar conta de tantos pedidos nesta época, é aqui no ateliê que a Monique passa mais de 12 horas por dia com a mão na massa. A demanda de Páscoa é sempre crescente, né? Cada ano que passa a gente vende mais e mais e mais. E a gente está num novo cenário também de não estar em lockdown, né? Nessa nova fase. A gente passou duas Páscoas aí na pandemia, todo mundo preso. Então acho que o pessoal está aproveitando bastante. A empreendedora destaca que a organização no processo de trabalho é fundamental. Tem que ter tudo bem organizado, né? Anotar o tipo de pedido, as quantidades para organizar essa produção, embalagem, horário de entrega. Então acho que a organização é o fundamental. E depois a gente produz e todo mundo fica satisfeito. Somente aqui no Espírito Santo, cerca de 8 mil empreendedores trabalham desenvolvendo produtos derivados do cacau na confecção de doces, balas, bombons e também na confeitaria. A analista do Sebrae destaca que este período é propício para o início dos negócios. Essa data é uma data comemorativa. Ela faz parte de um calendário. Calendário esse que todo empresário precisa propor e montar para o seu negócio, né? Então existe a sazonalidade, que são datas como dia dos namorados, Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia do Amigo, Dia do Filho, né? Que aí a gente já está falando de sub-datas, né? Comemorativas. Então, assim, são datas que devem fazer parte da estratégia de todo empreendimento. Um dos principais objetivos de quem trabalha com vendas é ter seu produto reconhecido. E a internet pode ser uma ponte promissora neste processo. A internet, ela contribui, sim, desde que você saiba usar. Então você precisa conhecer o seu público, conhecer quais são os links que você pode fazer com datas comemorativas, com personas, pessoas que podem se tornar parceiros comerciais ou seus clientes, trazer para o seu negócio também eventos que estejam linkados com o seu negócio, né? Como, por exemplo, um pet shop, trazer um evento aí de adoção e por aí vai. Então você sempre vai se dar bem na internet, desde que você saiba utilizar as ferramentas corretas. E quem deseja empreender ou se capacitar, pode contar com a ajuda do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo, o SEBRAE. O papel do SEBRAE é realmente dar apoio através de palestras, oficinas, capacitações diversas, programas de capacitação. Então o SEBRAE tem esse objetivo de orientar o empresário e trabalhar a parte prática com ele. O empresário tem que saber o seguinte, capacitação sempre e a todo instante, não deve parar nunca.